Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Quero bater um papo sobre clareamento de pele Porque eu sempre recebo pedidos para eu falar sobre produtos que clareiam a pele Só que aí como eu estou fazendo alguns vídeos de bate-papo com pele Com assuntos mais específicos, tipo agora clareamento Aí vai ter vídeo só de poros, vai ter vídeo só de ruguinhas e linhas de expressão Vai ter vídeo só sobre pele oleosa e assim por diante É um vídeo de bate-papo mesmo Eu vou falar aqui no vídeo baseada na minha experiência com a minha pele Nesse tempo todo de luta Porque vocês sabem que é dois anos agora e pouquinho de luta Só que esse tempo é o tempo que eu tenho o canal A minha luta vem de muito antes, tá? Mas aí, seguindo o barco, né? Quando a gente fala de clareamento de pele, é muito complexo Clarear pele é muito difícil É uma tarefa tão difícil que às vezes a gente cansa no meio do caminho Até mesmo antes do meio do caminho A primeira dica, né? Tudo na minha opinião, tá? Não é uma regra, não que tem que ser assim É a minha opinião Então, a primeira dica é Vê a procedência da manchinha Se é uma manchinha de hormônio, como as minhas, as manchas que eu tenho aqui Elas são de hormônios, elas estão aqui ainda E agora, com o verão se aproximando Elas ficarão mais evidentes e eu já tô acostumada Então é uma luta constante Porque a luta, ela se renova todo inverno É bem assim Então, vê a procedência da mancha Se ela é de hormônio, se ela é mancha de gravidez Se ela chega a ser um melasma, se ela é mancha decorrente ao sol Ou se ela é mancha decorrente a algum medicamento, né? Que a pessoa usou Isso é um passo importantíssimo pra começar a tratar a mancha Então, tu vai ver a procedência da mancha e vai poder tratar Aquela mancha, sabe? Pra aquele caso específico, tá? Como eu falei, a minha mancha é de hormônio Então, ela é mais tranquila Ela não chega a ser um melasma E ela só não virou um melasma Porque eu cuido há muito tempo das manchas Aí, a segunda coisa também Muito importante a se fazer É não desistir Isso acontece muito Porque quando a gente trata a mancha Parece que a mancha nunca sai E a gente acaba desistindo E aí, nessa minha luta toda Eu passei por vários produtos, né? Eu até trouxe alguns aqui Só pra mostrar pra vocês, assim Tipo, só pra mostrar mesmo Só pra relembrar, tá? Então, eu usei o kit O Cicatricura e Dermabrasil Tem ainda um restinho aqui De um produto só Que é o passo 2 Aí, veio o Vitanol Na verdade, o Vitanol Ele já é meu amigo de muito tempo, né? Usei o Vitanol nessa caminhada toda Usei o meu Dermahar da La Roche também Sabonete líquido de ácido glicólico Eu vou fazer um vídeo sobre ele Maravilhoso Sabonete líquido de ácido glicólico Ácido glicólico em gel também Direto, né? Água clareadora caseira Que eu não sei se o vídeo já foi postado Quando esse aqui tiver sido postado Mas será, tá? Postado E assim, receitinhas caseiras Que clareiam a minha pele Pra mim, receita caseira Dá muito certo Só que além da receita caseira Eu preciso de ter produtos Como esses que eu mostrei aqui E outros que eu tô usando Que eu ainda não fiz vídeo Pra clareamento de pele Que me ajudam, sabe? A potencializar esse clareamento Só a receitinha caseira Pra mim não basta Ela é um complemento No meu clareamento de pele, tá? E assim, ó Vejam bem, né? São dois anos e pouco aí de luta E eu não conseguir acabar Com as manchas definitivamente E eu creio que eu não vou conseguir Tirar 100% da mancha Então vocês viram Quanto é importante, né? A gente ter persistência E ir testando produtos Eu faço assim em mim Se eu ver Usei ali dois, três meses E o produto não me deu resultado Eu troco Eu invento outra coisa Eu vou atrás de outra informação, sabe? Lembrando que eu tô falando Só de clareamento de pele, tá? Então eu vou trocando produtos Pra ver qual que vai se adaptar melhor A minha pele E é isso que eu faço Que eu fiz E eu vou fazer esse tempo todo Porque os anos vão passando A pele vai mudando E eu também preciso de mudar Os produtos que eu uso, tá? Isso é um ciclo Isso é assim mesmo Eu uso o Vitanol a minha vida toda Vai chegar um tempo É um exemplo, né? Uso a vida toda Vai chegar um tempo Que o Vitanol só não vai mais me ajudar Ele vai fazer o papel dele E vai parar Então eu preciso mudar os produtos Eu preciso renovar Isso é muito importante, tá? Filtro solar com fatores de clareamento Eu nem trouxe ele aqui Mas o Minessol é um ótimo filtro Que tem fatores de clareamento Vai ajudar a deixar a pele clara Então não tem milagre Não tem 100% Que a mancha vai sair É uma junção de produtos, né? Um só não vai fazer o trabalho todo, não Infelizmente Deveria ter um produto Que tira mancha Que fecha poros Que tira brilho Mas não tem É uma gama aí de produtos Que a gente precisa ter Mancha de pele É uma luta da vida Porque a minha Ela se renova A cada inverno Ela vai se renovar Porque eu saio do verão A mancha tá bem evidente Isso é normal Então assim Eu passo o verão todo Tentando amenizar a mancha E tentando fazer com que Ela não cresça Mas ela tá ali Não tem como negar Não uso maquiagem Pra esconder Pra mim é super tranquilo De fazer o vídeo E mostrar as minhas manchinhas aqui Até minha pele tá passando Por um momento aí De mudança de clima Não tá legal Então o vídeo de bate-papo Era esse E eu espero muito Que vocês tenham gostado Muito obrigada Pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo